Encontramos aqui no Instituto Médico Legal, nessa manhã, esse cidadão que é de Timon. Ele está aqui à espera da liberação do corpo do seu irmão, que foi vítima de um disparo de arma de fogo no último domingo, também na cidade de Timon. Foi transferido para o Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, e acabou não resistindo aos ferimentos e veio a ópto. A família agora está pedindo por justiça, já que o acusado se encontra foragido. Ele está de costas porque ele não quer mostrar o rosto, tem medo da represália e vai contar para a gente agora como tudo aconteceu. No caso, o seu irmão se encontrava em um bar. Essa pessoa que teria atirado contra ele também se encontrava lá e acabou iniciando um bate-boca, uma confusão. E aí depois essa pessoa disparou um tiro de arma de fogo contra o seu irmão. Porque geralmente o meu irmão foi tomado de uma pessoa lá, de uma menina que discutiu. Aí essa menina, ele e o rapaz foram empurrar ele, a menina e minha irmã entram no meio, entendeu? Aí ele tentou atirar o meu irmão lá no bar do Beiju. E conseguiu, meu irmão atracou ele. Disse que a história que eu sei é essa, que abraçou ele e a arma caiu no chão. Depois ele pegou a arma no chão e deu duas colonhadas na cabeça do meu irmão. Duas ou foi três colonhadas. Aí ele saiu. Aí depois meu irmão foi na casa do pai dele. E o que aconteceu? Mostrou para o pai dele, para a mãe dele, estava sangrando. O testemunho que estava lá na hora, um rapaz que estava lá. E meu irmão saiu para o local, ele nas horas vagas, ele fazia essas corridas dele. Aí quando ele viu o cara, ele foi lá. Aí o cara veio com a namorada dele. Essa aqui é causa do... Arrumou o ato de todinho lá. E uns disse que o cara pegou o meu irmão pelas costas e atirou no centro da cabeça dele. Então no caso, o seu irmão estava nesse bar, juntamente com a namorada dele. Estava com a namorada dele, uma prima dele e um amigo dele e uma colega dele. No caso, teria a confusão, iniciou. Quem teria sido o pivô seria a namorada do seu irmão. Não, do outro rapaz. Do outro rapaz. Do acusado. Do acusado. E então no caso, há informações que a arma usada seria a arma do pai do acusado. Segundo os comentários que eu fiquei sabendo, eu não sei lhe informar, entendeu? É muita conversa. E quais as informações que se tem sobre o paradeiro do acusado? Está foragido, já foi preso? Fiquei sabendo, o agente lá de Timon disse que o pai dele apresentei, ele até ontem não apresentou. O pai dele se comprometeu e apresentei na delegacia e até agora isso não aconteceu. Não aconteceu. O pai dele é PM daqui do POE, o pai dele. O que a família está esperando agora? Qual o sentimento de justiça da família? Eu quero que faça justiça, entendeu? O que tem que ser feito para ele pagar pelo crime que ele fez. Qual as informações que a família dá, vocês como familiares, tem em relação ao acusado? O pai disse que ele já foi preso, eu não sei, entendeu? É muita conversa. Não dá para saber conversa de terceiro, de decolando ciclano, isso eu não sei. Eu só quero que ele seja preso e pague o que ele fez com o meu irmão, entendeu? Porque se o meu irmão tivesse feito com ele, o pai dele já tinha arrumado as colinas da hora. Por quê? Justiça, tem que ter justiça. O corpo agora está sendo liberado a qualquer instante e vai ser levado para a cidade de Timon para ser realizado o velório. E o sepultamento também vai ser lá em Timon? Vai ser em Timon também. Vai ser em Timon. A família toda transtornada, como que aconteceu? Desde domingo aqui eu não consigo, não estou trabalhando, entendeu? Não trabalhei mais. Por quê? O dia, o mais que se come de três quilos. Ele já era pai de família? Tinha um menino já, meu irmão. De quantos anos? Acho que é três anos, rapaz, um meninozinho, um garoto. Agora como que fica a situação? Complicado, né? Complicado. A vida é complicada. Só quem sofre é a família, né?